Me transformo em luz, o que é escuridão Sigo o som da sua voz, que me faz ouvir melhor A redenção virá pra todos, porque todos são um só Coloridamente infindável, estaticamente dançável É a folha verde, a cor tá linda Embora o seu conceito não mude, espero que você não me julgue Porque eu jamais vou te julgar